Eu estava falando que você não acredita em nova política, né? Não, política é política, não tem nada de novo em se fazer política. Ah, qual que é a nova política, né? Você pergunta pra uma pessoa que tem o discurso de nova política. O que tem de novo na política que você faz? Ah, eu voto pelo meu ideal. Ah, entendi. Então, desde o Senado ateniense, você é o primeiro infeliz que vota de acordo com o que você acredita. Ah, não, não é fazer campanha com dinheiro público. Ah, tá, entendi. Então, desde Carlos Lacerda, Ulisses Guimarães até agora, você é o primeiro que faz campanha sem dinheiro público. Então, não tem nada de novo nisso, tem boa política e tem má política. Agora, a política na sua origem, a gente sempre precisa lembrar, é virtuosa, porque ela veio pra substituir um cortando a cabeça do outro pra saber quem seria o próximo César. A origem, a política em si, é uma coisa boa. É claro que a gente tem um sentimento hoje de que política é um negócio ruim, porque a classe política fez muita besteira, roubou, se envolveu em escândalo de corrupção, aprovou um monte de projetos contra a população, e agora você tem um sentimento contrário, né? Você tem até esse sentimento, ah, cuidado, não vai? Até uma vez, numa manifestação, o senhor veio me perguntar, pô, gosto muito de você e tal, fiquei sabendo se você vai se candidatar, mas, ó, vai lá, entra na política, mas não se corrompa. Falei, o senhor também, gosto muito do senhor, o senhor não se corrompa. Aí ele, ué, mas por que eu me corromperia? Eu falei, ué, também, por que eu me corromperia? Não é a política que molda o caráter das pessoas, é o caráter que se revela uma vez que ela entra na política. Então, é assim, o governo Bolsonaro, ele foi eleito falando que ele ia montar ministérios, enfim, cargos, ia distribuir cargos com quadros técnicos. E acabou que, enfim, no decorrer, ele não fez exatamente isso. Um eventual governo do MBL, como que seria? Quadros técnicos, indicação política também teria espaço? Como que seria isso? Seria espaço a composição política com capacidade para ocupar o cargo, né? Não dá também para a gente colocar qualquer um numa indicação política só porque a indicação é política. Aliás, apesar de todas as críticas que eu tenho ao DEM, eu acho que o DEM foi um dos partidos que fez uma indicação política técnica e de boa qualidade, que foi o ministro Mendonça Filho, que teve um bom resultado, que aprovou a reforma do ensino médio e foi uma indicação eminentemente política e é tão bom que hoje, na iniciativa privada, ocupa um cargo à altura que é o comando da Fundação Lehmann. Então, eu acho que tem sim como você ter composição política, como você formar um governo com indicações políticas, mas com capacidade técnica para ocupar o cargo. Não dá também para fazer que nem o Bolsonaro fez, de dar cargo de superintendência regional do IPHAN ou do IBAMA para a paninguada do Ciro Nogueira, que admite que não tem a menor noção do que está fazendo. E assim, você falou da questão da pauta anticorrupção, né? Que também é uma pauta bastante cara ao MBD e ao senhor também. Como que dá, assim, recentemente a Câmara aprovou esse pacote anticrime, né? Então, você tem algumas medidas no governo que tentam combater o problema, elas são suficientes? Como que o senhor acha que dá para avançar nesse combate à corrupção? Acho que primeiro o governo precisa começar dando o exemplo, né? Não pode ter nenhum tipo de atuação, nenhuma reunião do presidente com nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal para falar sobre o caso do próprio filho. Você não pode ter medida provisória acabando com o órgão de fiscalização e controle. Você não pode ter um ministro do turismo cheio de acusações nas costas e que até agora parece que foi esquecido e está lá no governo e continua até hoje. E o governo briga com o PSL, mas o ministro do PSL continua dentro do governo. Enfim, o senhor acha que dá para avançar nesse combate à corrupção?